Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus de meu amor Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus de meu amor Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes Espírito, Espírito E enche-me de novo Eu servirei Ao meu Deus fiel Ao meu libertador Aquele que venceu Eu servirei Ao meu Deus fiel Ao meu libertador Aquele que venceu Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes Espírito, Espírito E enche-me de novo Espírito, Espírito 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 Espírito, Espírito